No tag de volta e vamos gurizada para mais um vídeo, vamos falar aí sobre mais informações aqui do nosso tricolor E gurizada, antes de começar esse vídeo eu quero dar um recado muito importante para vocês Vocês sabem que eu trabalho com internet, não é de hoje, faz anos E eu tenho para oferecer para vocês aqui galera, uma oportunidade única Para vocês também, se quiserem né, conseguir uma renda extra ou até se tornar tua renda principal Para vocês conseguirem trabalhar de casa né, tem um curso que o link está na descrição Cara, o valor é bem simbólico, acho que o valor está em 68 reais E é um curso que vai te ensinar bastante coisa para vocês trabalhar usando apenas um celular Ou um notebook, um computador, qualquer um que você tiver Um computador simples ou um celular muito simples mesmo cara Basta ter internet e vocês trabalharem do conforto da sua casa Então o link está na descrição, quem quiser se interessar e baixar lá, comprar e baixar E assistir o curso mano, fica à vontade, eu recomendo e é confiável Então vamos para as notícias então galera Primeiramente, vamos falar sobre o jogador que mano, pintou ontem a notícia Sobre o Messias, mais uma vez o nome dele está circulando aqui no Grêmio Ontem o técnico Lisca, do América Mineiro, revelou propostas por jogadores destaques do time Dentre eles, o Messias Então ele falou o seguinte, o América está conversando para ver a melhor situação dos três Se o trabalho será mantido ou serão negociados O que quero deixar claro é que ninguém, em lugar nenhum, é insubstituível Se tivermos qualquer negociação, vamos em busca de uma reposição Acredito que até o fim do mês de março, vamos ter uma definição sobre a situação dos três Que seriam aí o Messias, o Zé Ricardo e também o atacante Ademir E dentre eles, o Grêmio fez investida aí pelo jogador Messias E que segundo o Lisca, teria já negociações avançadas com o Messias O zagueiro de 26 anos, que de fato o Grêmio estaria assim, tentando a contratação Hoje mais cedo, o César Cidade Dias conversou com o Romildo lá Para ver sobre a situação E teve aquelas negativas, de não, não está acontecendo nada, não falamos com esse jogador Mas galera, a gente sabe como é que funciona, o próprio César Cidade Dias falou A gente sabe como é que funcionam as negociações do Grêmio Às vezes eles querem esconder algumas e provavelmente acontece de chegar essas contratações E de fato acontecerem Então o Messias galera, é um jogador sim, que poderia estar nos planos do Grêmio E como o... cara, tipo assim, quem é que está mentindo nessa história? Por que o Lisca iria falar isso? Que o Grêmio tentou a negociação e sim está bem avançada Não faz sentido né galera E além dele, o volante Zé Ricardo, de 25 anos, também é o jogador aí que o Grêmio se mostra interessado Não de hoje, já vinha de um tempo também esse interesse Não temos informações então né, sobre se de fato acontece essa negociação Se de fato, qual o valor que está rolando nessa contratação Mas a ideia é de que o Messias seja um novo contratado do Grêmio Para as próximas semanas aí, tá galera? Lembrando que o Grêmio precisa de um zagueiro galera Precisa de um zagueiro, a gente está mal de zagueiro Um cascudo assim, um cara a nível do Messias Que cara, minha opinião, eu gosto muito do futebol do Messias, muito mesmo E eu acho que seria uma baita contratação do Grêmio E sobre o Coelhar, gurizada, sobre o Coelhar Também temos mais informações sobre o jogador O Alguilau, ele quer aí 4 milhões de dólares O equivalente a 22,3 milhões de reais Para liberar o jogador E o salário dele Gira em torno de 1 milhão e meio Equivalente a reais né Por mês né galera Por mês 1 milhão e meio mensais E para os árabes Ele não é considerado negociável Então é bem provável que esse jogador não virá Para o Grêmio A não ser que o Grêmio abra os cofres E cara, tente convencê-los Para trazer o Coelhar Mas que o nome está circulando Está bem forte Isso sim Outra coisa galera Eu acho que para mim é uma das melhores notícias Que eu não sei se seria uma boa na verdade Mas como eu sou muito fã deste jogador Eu gostaria de fato cara Eu gostaria do retorno Marcelo Groi Isso mesmo Ele está com 3 meses de salário atrasado Galera Marcelo Groi Com 3 meses de salário atrasado E aí na Arábia Abre brecha Para um possível retorno Do Marcelo Groi para o Grêmio A FIFA permite que os atletas Acionem a justiça Após o atraso salarial De 2 meses E está indo para o terceiro E o Grêmio já está legalmente Autorizado então Para caso Ocorra esse retorno Do Marcelo Groi E caso o Marcelo Groi Seguir em frente com o processo O Grêmio tentará repatriar sim O goleiro A direção gremista Já monitora a situação do atleta Além do Grêmio O Flamengo está monitorando Galera Então Isso é um perigo Isso é um perigo Perder para o Flamengo aí Perder o Marcelo Groi para o Flamengo Apesar de que Como eu já falei Eu não sei se seria tanto boa Porque cara Daí a gente vai escantear de novo O Breno Escantear mais ainda o Adriel Não sei se agora É a chance do Breno mesmo Deixar ele Mas de fato Cara Aí a gente sente falta A gente sente saudade Do Marcelo Groi no time É inegável isso E sobre o Douglas Costa Galera Outra gente teve uma informação De bastidores Que eu vi lá na rádio Pachola Que o próprio Renato Portalupe Já teria conversado aí Com o Douglas Costa Tá gurizada Então pode acontecer alguma coisa aí Mas é claro Conversa Aquela coisa Temos interesse Ah queria estar aqui no time Aquela coisa toda Conversa de Quanto é que seriam os valores Como é que está a situação Mas de fato É uma das negociações Mais difíceis De acontecer Douglas Costa Gurizada É complicado mesmo Porque os valores São muito altos Ele tem contrato ainda Com o Com a Juventus E ele pretende continuar Por enquanto Lá na Europa Mas vamos ver O que vai acontecer No desenrolar dessas histórias Sobre o Gaston Ramirez Também Temos informação Foi perguntado ontem Na entrevista Para o Romildo Bolzã O próprio presidente do Grêmio Já descartou Gaston Ramirez É um assunto do passado Encerrado E o Grêmio não tentará mais A contratação Deste jogador Beleza? As Prioridades do Grêmio São volantes Primeiramente Tudo Volantes Depois o Grêmio Parte então Para Zagueiro Meio armador E então Centro avante Que inclusive Borré Este nome pode Retornar Aos bastidores Do Grêmio Por que Cara? Por que? O Borré Já saiu dos planos Do Palmeiras Ontem saiu A notícia Que o Palmeiras Não vai mais Tentar A negociação Deste atleta E por que Que o O Grêmio Não poderia tentar Gurizada Então Cara O Borré Seria De fato Um nome Muito bom Aqui pro Grêmio Mas Muito bom Mesmo Mas Essa novela Do Borré Lá com o Palmeiras Tá uma Literalmente Uma novela Então a gente não sabe O que vai acontecer Qual vai ser o desenrolar Do Borré Por lá Mas o Grêmio Poderia entrar no meio Pra ver O que que acontece O que que estão pedindo Se ele não teria interesse De jogar aqui No maior da América Beleza Gurizada Se inscreva no canal Deixa o like Não se esquece Link na descrição Do curso aí Pra vocês Aprenderia a trabalhar Home Office Com internet Um curso muito barato E que tem bastante conhecimento Forte abraço Falou E fui Aprenderia a trabalhar É Uma É uma E 것은 Estou 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 E aí